Na Bahia, petroleiros e dirigentes sindicais foram às ruas para defender a refinaria Landulfo Alves, em São Francisco do Conde, região metropolitana de Salvador. A reportagem é do colaborador do seu jornal, Edmilson Barbosa. A refinaria Landulfo Alves, primeira do sistema Petrobras, é responsável por 99% do refino de petróleo no estado e está na lista das unidades que serão vendidas. Dutos e terminais da Transpetro também serão colocados à venda. Durante o ato, petroleiros, políticos e dirigentes sindicais ressaltaram a importância de barrar as vendas. É um ato que envolve as 13 refinarias da empresa, que nesse momento estão paralisadas para protestar contra essa atitude absurda, entreguista, que visa apenas privilegiar o capital e as grandes multinacionais, em detrimento do interesse nacional e do povo brasileiro. Com isso, é vender Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica, Correios, Petrobras. Nós devemos lutar para proteger a oportunidade do funcionamento da refineria nas mãos da Petrobras e, por consequência, os empregos dos trabalhadores diretos e indiretos e também a possibilidade de fornecer para a sociedade os combustíveis e o gás de cozinha a um preço justo. O péssimo exemplo de processo de privatização e de desmonte da soberania nacional, da economia nacional, é a privatização da Vale. A Vale, constituída em 1942, privatizada em 97, precarizou o trabalho, matou, há três anos atrás, 19 pessoas em Mariana e refez o crime agora em Brumadinho. Então mostra que privatizar é matar. Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho. Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato.